O Antônio não quer largar o bolinho ali? Acho que ele almoçou. É, ele almoçou. Você ficou traduzindo, Antônio? Esqueceu de comer? Então, gente, em relação ao que a gente falou agora, tem alguma questão? Ficou alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Todo mundo silencioso? Notei que os mineiros são um pouco tímidos, né? Bessa dos cariocas. É, na carioca fala bessa. Acho que é porque lá é mais quente, né? As montanhas. Ah, então... É o jeitinho mineiro, né? Então, a gente falou um pouco da necessidade de a gente avançar no caminho espiritual para estabelecer, então, a experiência de uma cultura de paz. Aí, naturalmente, a partir desse desenvolvimento, a gente vai levando aquilo para todos os âmbitos da nossa vida, né? O que inclui, inclusive, a gente olhar para a importância de a gente ver sistemas como educação e saúde dentro de uma ótica mais afinada com esses valores. Eu, tendo a achar que o próprio SEB é um espaço de promoção de saúde, né? É uma promoção de educação e saúde também. Que a gente está, de alguma maneira, se educando, né? Mas não é educação ligada à escolarização, né? A gente não está formatando pessoas, né? A gente está trabalhando no processo contrário, desprogramação das pessoas. Então, olhando por esse ângulo, né? Eu acho que o SEB é um espaço de educação, né? A gente vai vendo como essas iniciativas, elas vão promovendo liberdade, né? Para as pessoas. E a gente vai tendo uma vida cada vez mais significativa, né? É que a gente precisa disso. A gente precisa de um mestre, né? Que mostre para a gente o caminho, né? A gente vai, então, integrando, né? Todas as atividades comuns da vida com essas qualidades transcendentes, né? Mas aí a gente falou bastante disso, né? As qualidades transcendentes, né? Mas quais são essas qualidades, né? Aí a gente tem... Eu pensei em apresentar para vocês as quatro qualidades incomensuráveis e as seis perfeições. A gente vai falar um pouquinho delas, assim. A gente tem quatro incomensuráveis que são amor, compaixão, alegria e equanimidade. Na visão budista, o amor, ele não é exatamente... Não é correlativo à tradução... É a tradução ocidental, né? É ligada a um romantismo, né? Não é propriamente isso, né? Mas o amor está ligado à capacidade de olhar para o outro e reconhecer qualidades positivas nele. Que a gente viu da mesma maneira que o outro pode surgir de uma maneira perturbadora, né? Isso, em realidade, mostra para nós um tipo de fixação que a gente tem. Que a gente está projetando ele dessa maneira, né? Da mesma maneira, a gente pode olhar para aquele mesmo ser e ver qualidades positivas, né? Porque todos os seres têm qualidades positivas. Ninguém é negativo o tempo inteiro, né? Até porque seria uma existência absolutamente miserável, né? Impossível. Então, a gente manifesta também qualidades positivas, né? Então, o amor é essa habilidade que a gente vai desenvolver de olhar para o outro e reconhecer essas qualidades. Imagina se o Buda se ilumina, aí ele olha para a gente e diz, nossa, eles estão todos perdidos. O que eu tenho a dizer para esse pessoal? Então, o que acontece? O Buda, ele olha para nós de uma maneira amorosa. O Buda, ele não congela a gente dentro de uma identidade limitada. O Buda, ele olha para os seres e ele reconhece liberdade, reconhece possibilidades, ele vê qualidades. Então, quando o Buda, ele já era um grande Bodhisattva, né? Ele, numa vida anterior, ele se manifesta no reino dos deuses, né? No céu de Tushita. E aí, chegou o momento de cumprir o voto que ele fez para o Buda de Pancara, né? De girar novamente a roda do Dharma. Aí, no céu de Tushita, ele examina os mundos de seres, né? Ele diz, onde é que eu poderia gerar mais benefício? Onde é que esses ensinamentos gerariam mais benefício? Aí, ele olha para os seres daquele tempo, naquele espaço e vai dizer, eles são seres adequados para ouvir esses ensinamentos. Eles vão extrair o benefício, né? Diz o que eu vou transmitir. Aí, ele nasce aqui, né? Lá do céu de Tushita, ele desce. Ele poderia descer de avião, né? Mas ele escolheu um elefante, que é muito mais prático, né? Aí, a rainha Maia tem aquele sonho, né? Que um elefante entrando no ventre dela, pelo lado direito, né? Que é um sonho auspicioso, né? Ele diz, ah, estou grávida. Aí, tem isso, o surgimento, né? De um ser incrível, né? Aí, o Buda, ele tem o caminho dele, né? Ele é um príncipe, ele sai de casa, realiza o caminho de austeridade, né? Pratica o caminho do meio e atinge a iluminação. Imagina se ele olha para os seres e ele não vê que eles têm chance. Depois de tanto esforço, ele vai dizer, ele não tem como acessar isso que eu tenho a oferecer. Mas ele olha para a gente com amor e compaixão, né? Então, ele acredita que a gente é capaz. Ele acredita que essa manifestação que a gente... que ele está vendo não é... Na verdade, não que ele esteja vendo, né? Mas aquilo que a gente acredita que é as nossas identidades, tudo isso são problemas superáveis, né? Então, as nossas identidades, elas são como uma espécie de doença que a gente tem. A doença do sofrimento. Então, a gente precisa se curar do sofrimento. E se curando do sofrimento, a gente revela a nossa natureza primordial. Aí o Buda olha em nós e o que ele vê, né? Ele vê Budas em todas as direções. Ele não vê pessoas, identidades limitadas, né? Confinadas a uma manifestação... identitária, né? Uma manifestação menor. Ele vai ver a liberdade como um aspecto que a gente tem mais essencial. Então, é interessante, né? Aí a gente vai vendo isso, né? A gente pode praticar isso com as pessoas, né? Reconhecer qualidades positivas no outro. Então, isso é a habilidade que está ligada a essa noção de amor, né? No sentido budista. Às vezes a gente tem uma relação com alguém, uma relação que a gente chama, uma relação amorosa. E tudo que a gente faz é ver defeito no outro. Onde é que está o amor aí, né? Então, nesse sentido, o amor, ele não está ligado a essa noção convencional. E essa noção, ela estaria mais ligada a uma paixão, né? A um tipo de eletricidade que as pessoas têm. Às vezes é isso, é uma conexão kármica, né? Um vê o outro como um imprestável. O outro também vê o outro como um inútil. E eles se amam, né? Disso, a coisa funciona milagrosamente, né? Mas, assim... Mas a gente vai criar esse hábito, né? De olhar de uma maneira amorosa em toda a direção, em todos os seres. Para todos os seres, né? Então, a gente vai desenvolver a nossa qualidade. Aí a gente tem a noção de compaixão. Compaixão é o que muita gente confunde com pena, né? Esse é o equívoco mais comum. Porque na visão cristã, isso está muito ligado àquele sentimento de... Ah, coitado dele. Ele não é capaz de superar os próprios problemas, né? Mas, assim... Se a gente tem uma visão amorosa, a gente vai ver ele como um ser livre, né? Então, a gente vai ser capaz de ser compassivos com ele. E ser compassivo, assim... Implica a gente olhar para o outro com algum interesse, né? De gerar benefício. E a compaixão, ela não é vertical, né? A pena é vertical. A pena, assim... É como se a gente estivesse olhando de uma posição superior. Eu estou em cima, eu como um ser superior, estou vendo aquele ser inferior a mim. E pena, coitado dele. Olha como ele não consegue fazer isso. Olha como ele não consegue aquilo. Então, é como se a gente estivesse, de alguma maneira, subestimando aquele ser, né? Congelando ele dentro de uma manifestação limitada. Já a prática da compaixão, ela se dá de uma maneira horizontal. Eu olho para ele como um igual. Não há diferença entre nós. Então, reconhecendo que ele é um ser essencialmente igual a mim, e que ele tem liberdade, eu vou dizer, eu posso ajudar ele. E ele pode superar os obstáculos que ele está encontrando. Ele pode, por si só, né? Eu olho para ele e, assim, não é... Eu não preciso promover um tipo de ajuda assistencialista, né? Tipo, você faz isso e isso, de repente, a sua bolha, ela se arruma, né? Mas vê que, de fato, ele pode superar também o sofrimento, né? Ele é um ser essencialmente livre, né? Então, acreditar nos seres, acreditar que eles têm esse potencial, né? Então, a gente vai manifestar compaixão, né? A partir desse olhar amoroso, né? Aí a gente tem a alegria, né? Que é, assim... Eu acho que todo mundo já experimentou isso, né? Quando você gera benefício para uma pessoa, eventualmente você se alegra, né? Até te emociona, assim, né? Você se sente bem. Às vezes você ganha o dia gerando benefício para alguém. Então, eu ajudei fulano e tal. Eu me senti tão bem. Eu vi ele sorrindo, ele ficou feliz e tal. A gente vê essa alegria, né? Isso brota naturalmente, né? A ação compassiva, ela tem esse efeito. Então, assim... É altamente recomendável, né? Que vocês testem isso. Testem isso na relação de vocês, assim. Vê se isso funciona, né? É a própria recomendação do Buda, né? Não olhem para isso como uma instrução dogmática. Vocês devem ouvir os ensinamentos e testar os ensinamentos. A gente deveria estar testando isso na nossa experiência cotidiana, né? Isso que realmente, né? A gente vai começar a praticar muito mais intensamente. Porque a gente está transformando o nosso cotidiano no nosso laboratório de prática. A gente não está só, né? Com o nosso tempo em silêncio em casa e nas outras horas do dia só arrumando confusão. Mas a gente está integrando a nossa visão e a nossa ação no mundo. Então é super importante isso, né? Aí surge em seguida a equanimidade, né? A gente vai vendo todos os seres como iguais. A sabedoria da equanimidade é assim, a gente vai manifestar uma... A partir da nossa estabilidade, energia, da nossa habilidade de não oscilar, a gente vai manifestar uma serenidade estável, assim. E a gente vai ver todos os seres como iguais. Eu vou eliminar as diferenças. Porque, em realidade, aos poucos a gente vai se dando conta de que o sofrimento, ele se dá na dependência de uma identidade. E uma identidade, ela se dá na dependência de um esforço constante da gente se diferenciar dos demais. Da gente se tornar, de alguma maneira, especiais, únicos. A gente quer ser único, né? Especial. Mesmo quando a gente entra no budismo, a gente pode cair no materialismo espiritual, né? De repente a gente pode se ver, nossa, eu sou um grande praticante. Estou acima de fulano, ciclano e tal. Tudo besteira. Melhor que a gente não se veja acima, melhor que a gente se veja abaixo. Inclusive mais seguro para a nossa própria prática. Olhar para os outros, né? Os mestres, o que eles fazem, né? Como eles estão realizados, eles se movem servindo aos seres, né? Muito interessante isso, né? Eles estão à disposição dos seres, né? Porque eles não têm coisa para resolver, né? Uma hora que o Buda, ele, depois de se iluminar, ele passou 46 anos da vida dele dando ensinamento. Nenhum momento ele parou, assim, quando ele queria umas férias, né? De repente uma viagem para Miami, pegar umas ondas no Rio, né? Nada disso. Então, assim, ele se dedicou diligentemente a trazer benefícios aos seres. Por quê, né? Ele estava resolvido. Então, então, então é isso, né? Aí, no nosso esforço de, né, de cultivar identidades em que a gente vai se sentir de alguma maneira especiais, né? Únicos, a gente só cai nas ciladas, né? A gente só arruma a causa de nosso sofrimento. A gente vai ver as identidades, elas são, em realidade, obstáculos, né? Mas, aos poucos, a gente vai entendendo isso, né? O ego, ele tem muitas armadilhas, né? Aí, a gente vai avançando na prática e, de repente, a gente vai ver que a gente está com uma grande identidade de praticante. A gente, às vezes, usa recurso de faixa 3, que estaria ligado, né? A uma visão espiritual. Eu uso preces, mantras e tal para que as coisas do mundo dêem certo, para as coisas a nível faixa 2 funcionarem, né? Aí, isso é o materialismo espiritual, né? Então, a gente tem esse possível engano, né? Vai acontecer com muitos de nós. Mas, assim, também não há muito problema nisso, né? A gente está, de alguma maneira, usando as identidades para entrar no caminho. Mas, é bom que a gente se atente a isso, né? Nós somos, essencialmente, nada. melhor que a gente se veja dessa maneira, né? Eu falei da equanimidade agora, né? Então, foram as quatro, né? Incomensuráveis. Alguém tem alguma questão sobre alguma dessas quatro? Tudo bem? Acaba com a diferença. O Bundo, ele vai dizer, ele ama todos os seres, sem exceção. É. Aí que eu quero ver, né? O barato é o mais difícil, né? Falar um pouquinho? É. Ah, tá. É. Não sei se eu termino as seis primeiro, depois, de repente, falo um pouquinho, né? Da bolha. Aí, depois, tem as seis perfeições, ou seis paramitas, né? As seis perfeições são a prática principal dos Bodhisattvas, né? Pelo menos, no caminho Mahayana, né? Então, as seis perfeições, elas começam com a prática da generosidade. Então, a gente pratica a generosidade com os seres. Aí, a gente vai praticar isso até a perfeição. Significa que a gente ainda não tem uma prática de generosidade perfeita, né? Mas o que seria uma prática de generosidade perfeita, né? Aí, tem essa instrução, né? De que a gente deveria praticar as seis perfeições livres da noção de uma identidade, livres da noção de uma ação, de que algo é feito, e livres da noção de que é um objeto para o qual eu estou praticando aquela ação. Aí, a gente atinge a perfeição da generosidade. Essencialmente, é uma generosidade livre de expectativas. Você se mover de uma forma generosa. Não há preocupação em relação aos efeitos da sua ação. Não é algo que você vai fazer na expectativa de uma recompensa. A generosidade é como a própria manifestação comum, em meio ao mundo. Você se manifesta de uma maneira generosa. Aí, a gente tem, depois, a moralidade. A gente vai adotar como o nosso princípio. A gente poderia também pensar em ética, né? Eu já vi algumas traduções de ética também. Moralidade ou ética. Porque a moralidade, ela dá a noção, ela traz a ideia de um princípio dogmático, né? Quer dizer, olha, em tal contexto você faça isso, em tal contexto você evita aquilo. Mas isso aí é uma linguagem um pouco limitada. Então, a ética é interessante porque, assim, é uma possibilidade que você vai ter de praticar benefício. Em realidade, ela vai depender do tipo de encontro. Cada situação, ela é muito particular, muito singular. Então, cada situação, ela vai depender de uma maneira diferente de se posicionar. Então, você vai avaliar o contexto, a singularidade do contexto para saber qual é a melhor maneira de agir. A ética é bem por aí. Você não tem como dizer a partir da ética o que é melhor em cada situação se você não viveu aquilo experiencialmente. Você não foi lá, olhou e viu. Não tem uma coisa que se dá na experiência, né? Então, eu acho que a ética é mais interessante, né? E aí, o nosso eixo ético, qual vai ser? Gerar benefício aos seres. Esse é o nosso eixo ético fundamental. Sempre que a gente não puder gerar benefício aos seres, evitar gerar negatividade, evitar gerar sofrimento. o ensinamento é mais fácil. É. É. Exatamente. O ensinamento completo é esse, né? Gere benefício, evite gerar sofrimento e dirija propriamente, né? Na essência, né? No caminho óptico. Moralidade, aí tem paz e paciência, né? Paz e paciência, que seria o terceiro paramita. Então, a gente vai buscar, diante das circunstâncias desafiadoras, manter a nossa estabilidade, né? A gente vai treinar isso, ser capazes também de acolher o outro, né? A paciência, ela tem um pouco a ver com essa nossa capacidade de ser mais maleável, e mais flexíveis, assim, para aceitar o que vem do mundo, né? E realmente aceitar isso, acolher. Porque a paz com disciplina era um pouco mais difícil, né? Aí, assim, eu estou quieto, por fora todo mundo vê que eu estou quieto, mas por dentro eu estou explodindo, não é exatamente uma paz, né? É só uma não-responsividade, né? A esse nível ele é um pouco mais limitado, né? Aí tem energia constante, isso. Energia constante é assim, ao longo da prática a gente vai encontrar diversos obstáculos, mas o que a gente faz? Tem um buraco no caminho, a gente ultrapassa e segue ele, vai adiante. Tem outro obstáculo, o que a gente faz? A gente recalcula a rota, né? e vai adiante. A gente vai fazendo isso, né? Então, isso é energia constante, né? Eu não vou esmorecer, eu vou seguir fazendo os esforços da prática. Diante dos obstáculos, eu olho para eles, de acordo com os meus meios hábeis, eu dissolvo aquilo, né? Ou lido com aquilo da melhor maneira que eu consigo e sigo adiante. A meditação para muita gente é um obstáculo, né? Muitas pessoas têm problema de meditar em casa. Aí eu vi outro dia uma frase, agora eu não vou lembrar do mestre, foi uma dessas coisas que você vê rapidinho no Facebook, assim. Ele dizia, se você tiver com vontade de meditar, ótimo, você vai lá e medita. Mas se você não tiver com vontade de meditar, você não siga essa vontade, você vai lá e medita do mesmo jeito. não dependa da sua vontade. Pratique, né? Então, assim, você abre um espaço, você gera uma disciplina, um hábito de praticar, e, assim, independente do querer ou não querer, você vai lá e pratica. Tem que ter uma disciplina. Porque a gente, assim, está muito à mercê do, ah, eu quero, hoje eu não quero, a gente está com muito mimimi, né? E aí a gente vai vendo, esse quero ou não quero, são as identidades, é justamente o que eu estou tentando superar. Então, assim, se a identidade não quer, agora que eu vou sentar mesmo. Mas a gente pode criar uma outra identidade, esse é um problema insolúvel, né? Às vezes é complicada, a coisa é complicada. É, a identidade do contra, né? É, a identidade do contra. Eu vou contra mim mesmo. É. É difícil isso. É bom a gente sentar. E me tiver isso, essa coisa do contra. É, não pensa muito não. É. Não pensa muito não. Aí tem isso, não há energia constante, né? Seguir no caminho, né? Manter essa energia, sempre firme. Aí a parameta seguinte é a concentração. Dhyana, né? Dhyana parameta, que está ligada ao desenvolvimento de shamatha. Então, a gente vai treinar, a gente vai sentar em silêncio e vai treinar a nossa habilidade de foco, nossa habilidade, né? De permanecer focado em um objeto por um tempo. E vai combinar isso também com introspecção, né? Daí a gente vai desenvolvendo o samadhi, né? Níveis cada vez mais profundos de absorção meditativa. Então, a gente vai ampliando a nossa capacidade de permanecer por um tempo maior com a mente focada, né? Então, uma mente com habilidade de concentração, ela é uma mente poderosa. Uma mente dispersa não consegue realizar muita coisa. Então, os praticantes, eles estão desenvolvendo essa habilidade, né? Estão tornando a mente deles um instrumento afiado. Imagina, se a água, ela flui, né? Em muitas direções diferentes, ela não tem força, né? Mas se você canaliza aquilo tudo numa direção única, aquilo fica forte, fica poderoso, né? Então, uma mente capaz de se concentrar é uma mente poderosa. Então, a gente vai desenvolver isso, né? Samadhi. Aí, na sexta etapa, a gente vai desenvolver sabedoria, né? Que, em realidade, é o fio condutor de todas as outras paramitas. Quando a gente atinge a perfeição das outras paramitas, é quando a gente integra a sabedoria com generosidade, sabedoria com ética, sabedoria com paciência, sabedoria com energia constante e sabedoria com concentração. Aí, a gente integrou essa sabedoria, e a gente tem a realização daquela prática na perfeição. E sabedoria é reconhecer a natureza dos fenômenos, né? Reconhecer a própria coemergência, né? De toda a realidade, de todos os fenômenos. Todos os fenômenos são uma integração dessa experiência de mundo interno e mundo externo. São coisas inseparáveis, indivisíveis, né? Então, tudo o que acontece, né? Tudo o que eu vejo, né? Tudo o que se manifesta na minha experiência depende de estruturas que eu tenho dentro. E se eu trocar essas estruturas, se eu mexer nessas estruturas, a própria realidade externa, ela se descurtindo de uma outra maneira. Ela muda. Então, eu vou começando a entender isso, né? A sabedoria da vacuidade, que vai dizer que os objetos, eles não têm qualidade, né? Mas é como se a gente olhasse para eles e a gente estivesse imantando eles, né? Dando sentido, significado às coisas. Toda a realidade é assim. A gente vai atribuindo sentido e significado, né? Mas o problema é que surge a visão separativa, né? Quando a vidya ou separatividade, ela se instala, a gente passa a acreditar que as qualidades que a gente vê no objeto pertencem ao objeto. Esse é o equívoco, né? Aí tem aquele exemplo ótimo da foto, né? Você olha para uma foto, aí de repente aquilo te afeta, traz emoções, lembranças agradáveis, você olha e de repente aquilo é uma viagem para o passado. Mas aquilo é essencialmente tinta e papel, né? Então, assim, aquela foto, ela não tem em si mesma nenhuma qualidade. Mas é um tipo de responsividade que é ativado no encontro com o objeto. Então, a foto, ela mexe com alguma coisa que eu tenho dentro. Então, a gente vai vendo que mundo interno e mundo externo, em realidade, isso é uma maneira arbitrária de descrever os fenômenos. Não faz muito sentido, assim. E essas duas coisas são sempre inseparáveis. aí, a gente, aos poucos, vai integrando essa visão, né? Na nossa percepção das coisas. A gente vai vendo sempre que quando alguma coisa, alguma crise se instala, melhor que eu olhe para dentro do que para fora. Melhor que eu remedie a crise resolvendo, né? esse desabamento interno do que olhando e tentando tomar simplesmente medidas causais, né? Promover outras coisas que vão fazer com que eu me distraia daquele acontecimento. Então, a gente cria esse hábito, né? Quando alguma coisa está fazendo a gente sentir mal, né? Quando aquilo é perturbador, a gente cria o hábito de olhar para dentro. que a gente sabe que tem alguma coisa dentro que está mexendo, né? Que aquilo a gente precisa resolver. Aí, aí é isso. A gente começa a mudar esse hábito, né? De responsabilizar as pessoas pelos nossos problemas. De acreditar que o problema é realmente o nosso chefe, né? Ou aquela pessoa chata, né? Quando a gente falou. A gente vai vendo que a gente tem o poder, né? De realmente mudar essas circunstâncias aparentes. Se a gente reconhece alguma liberdade, né? No processo, a gente realmente tem esse poder. E aí, a gente começa a ver que a gente consegue, então, trocar paisagens que antes pareciam negativas e transformar aquilo em paisagens positivas, né? tudo bem, gente? Em relação às seis perfeições, deu pra entender bem, assim? Achei interessante a definição de sabedoria, né? Tem uma ideia, né? De sabedoria, assim, às vezes, ser inteligente, né? É, é. Esse sentido de sabedoria não tem nada a ver com conhecimento causal, assim, propriamente, né? É o próprio reconhecimento da natureza dos fenômenos, né? Vendo como tudo o que eu vejo externamente espelha a minha natureza interna, né? Como essas duas coisas, elas são de uma maneira inseparáveis, né? A realidade surge, então, como um espelho, né? Como o Chagdor vai dizer, né? Aquele que não tem sabedoria, ele olha pro mundo como quem olha de uma janela. Aquele que tem sabedoria olha pro mundo como quem olha pra um espelho. ele consegue se reconhecer nas aparências, né? Manifestas, né? Ele consegue ver isso. Então, a Prajnaparamita faz essa ponte, né? Porque aí, o que que acontece, né? Quando a gente atribui qualidades aos objetos, né? E a gente fica fixado ao objeto como se ele tivesse uma existência independente, a gente cria toda a noção de movimento causal. Porque surge essa ideia de separatividade, né? Então, é uma identidade promovendo as coisas, promovendo movimento, né? Promovendo coisas dentro de um mundo que já está construído, né? Um mundo sólido, um mundo realmente concreto, né? Aí tem essa noção. Aí, tudo que eu vou buscar, toda a felicidade que eu vou buscar, ela vai ser uma felicidade construída, uma felicidade causal. Porque eu acho, eu passo a acreditar que reunindo as condições ideais, realizando esses meus sonhos todos, eu vou conseguir, então, ter uma felicidade genuína. É, está tudo fora. Aí os mestres vão dizer, né? Essa é uma felicidade efêmera, uma felicidade ilusória. Tudo que vocês estão fazendo é tentar agarrar a fumaça. não tem como. Aí surge essa noção do sofrimento no budismo, que está ligado à duca, né? É um processo cíclico, né? De transmigração, né? É uma insatisfatoriedade que a gente não consegue resolver. Uma hora a gente está feliz, uma hora a gente está mais ou menos neutro, uma hora a gente está sofrendo, mas nunca a gente está num estado de satisfação plena. Porque a felicidade não diz tanto respeito às coisas, né? A felicidade está mais ligada no estado do ser. Aí os budistas vão dizer, sem lucidez, não há como ter uma felicidade genuína. Sem compaixão, não há como você ter uma felicidade genuína. Não é como o Dalai Lama mesmo vai dizer, né? Se você quer que o outro seja feliz, pratique a compaixão. Se você quer ser feliz, pratique a compaixão. Não tem diferença. Compaixão é bom para você e bom para o outro. Aí vai dizer, você pode praticar compaixão, querer ajudar o outro. Pode ser que você traga benefício para o outro. Pode ser que não, assim. Depende da resposta dele. Mas com certeza, em 100% dos casos, você está trazendo benefício para você. Não há dúvida disso. Aí, realmente, né? Quando a gente passa a olhar para o mundo com esse olho, ou esse olho de sabedoria, esse olho de compaixão, você está vendo que toda a realidade começa a se arrumar, como se houvesse uma espécie de conspiração favorável, assim. As relações se tornam positivas, afetuosas, as pessoas te acolhem melhor, você acolhe as pessoas. De repente, você se sente bem em qualquer lugar. aí você está construindo, então, uma cultura de paz, de certa maneira. Você está tendo essa experiência de estar integrado ao coletivo. Aí você vai vendo quando você acolhe o coletivo, o coletivo te acolhe. Ele te acolhe de volta. se você está preocupado realmente em promover coisas positivas, todo mundo vai querer estar perto. Eu vi o Lama falando, ele é um exemplo que eu achei bem bonito, um jardineiro que ele resolve cultivar umas árvores frutíferas, aí ele vai dizer não vou nem ter tempo de ver essas frutas nascendo, não vou poder ver essas árvores dando fruto. Mas eu me alegro, assim, muito de saber que a geração futura vai ver isso. É bonito, né? Ele se alegra com uma coisa que não é nem para ele. Quantos de nós conseguem praticar ações desse tipo, fazer coisas que não são só para a gente, que vão gerar benefício para outras pessoas. Aí, curiosamente, é isso, a gente olha para o outro, se a gente vê o outro como inseparável de nós, de certa maneira, a gente vai entendendo que quando a gente gera benefício para o outro, a gente está igualmente gerando benefício para a gente. Nós somos inseparáveis, né? Então, isso é bem importante, né? A gente compreender isso, assim. É importante. Isso está ligado à sabedoria da igualdade, à sabedoria da cor amarela. Ela é amarela justamente por isso, né? Que tem essa noção de que eu vou olhar para o outro como se ele fosse um tesouro. e aí eu vou me alegrar de promover coisas positivas para ele, né? Tudo bem, gente? Em geral, eu tendo a achar quando o pessoal está muito em silêncio, né? Ou eles estão muito reflexivos ou eles estão, assim, não entendi nada do que ele está falando. Eu espero que seja a opção número um, assim. Vocês estão muito reflexivos, né? Essa carinha é tão boa. É. Que hora é São Peim? Nove horas? Eu estava pensando um pouco sobre essa questão da bolha, mas eu acho que não tem como abordar isso de uma forma muito rápida, assim. Porque eu acho que é legal se a gente pudesse apresentar isso minimamente pegando um contexto e falando um pouco de avídia, né? Eu não sei se dá tempo, né? Não sei se seria muito interessante. Mas, de repente, vale a pena falar um pouco sobre um tipo de contemplação que a gente pode fazer para reconhecer a experiência da bolha, né? No nosso cotidiano, assim. Está ligado àqueles quatro elementos, né? Causalidade, propósito, visão estratégica e urgência, né? A gente pode, de repente, falar um pouco sobre isso. como é que a gente faz para identificar se a gente está numa bolha? Assim, o primeiro ponto, se você não sabe, você está numa bolha. É uma notícia, né? Se você não tivesse, saberia que não está. Mas como é que eu faço para localizar isso? Aí tem essas quatro reflexões que a gente pode fazer, que são muito úteis. Primeiro, surge a noção de causalidade. Significa, assim, eu consigo me ver como uma pessoa separada, vendo alguma circunstância, algum contexto e pensando, isso aqui é vantajoso, isso não é vantajoso. Eu analiso a circunstância, você pensa, de repente, aquilo é bom para mim. Aí surge um propósito. Tem uma identidade, aí eu penso. Se eu obter aquilo, eu vou ser feliz. Então, a coisa é assim, eu vou me mover para obter aquilo. Por exemplo, eu preciso de uma promoção no trabalho. Aquilo, eu vejo assim, aquilo vai ser vantajoso para mim. Então, esse é o meu propósito. Aí, visão estratégica, como eu vou fazer isso? Então, tem que falar com fulano, ciclano, beltrano. Eu estabeleço a estratégia, o meu plano de ação. E eu estabeleço também, isso vai surgir naturalmente, a urgência, que é a etapa seguinte, o tempo está passando. Então, eu preciso fazer isso logo. Então, a gente tem a causalidade, a gente olha com esse olho utilitário para as coisas, olhando a partir de uma visão de vantagem, de vantagem, uma identidade operando ali, uma visão separativa, o propósito, a minha meta, visão estratégica, como eu vou fazer aquilo, e a urgência, essa relação com o tempo. Eu não tenho todo o tempo do mundo. Então, a gente vai vendo que, em realidade, num dia, a gente vai passar por muitas bolhas de realidade diferente. A gente tem isso, o processo de transmigração, a gente vai dizer. A vida, ela se instala nessa lógica do movimento. Tudo assim, fazer, 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 promover tal coisa. Aí, alguém vai te perguntar, mas por que você está fazendo isso? Qual o seu propósito? Qual o retorno que você vai ter disso? Se a pessoa, se você explicar, ah, eu estou meditando aqui, eu estou tentando criar uma outra relação com o tempo. Mas se você está maluco, isso não faz alguma coisa útil. Então, assim, tudo gira em torno de um propósito. A gente tende a se mover dessa maneira, né? Isso que, com o tempo, a nossa, historicamente falando, a nossa habilidade de contemplar as coisas da vida, ela foi se reduzindo, né? A gente está, no mundo moderno, tão ocupados, a gente não tem tempo para olhar para o céu, para não fazer nada, para sentar na praça, né? Mesmo os lugares públicos, eles se tornam lugares de passagem, né? Quem fica na praça, assim, vai dizer, um vagabundo, né? Devia estar fazendo alguma coisa. É. Né? As crianças. É, você vai para a escola, depois tem o karatê, a natação, yoga, aí o moleque fica doido, tem hiperatividade, essas coisas, né? Mas aí é interessante, né? Que a gente tem isso, né? Os espaços públicos, eles não são mais para serem ocupados. Você tem que ir de um lugar para o outro. Assim, sempre um movimento, assim, né? É, sempre fazer. E aí, curiosamente, é isso. Nossa sociedade, que é absolutamente obcecada com a coisa da praticidade, a gente vai, assim, recebendo essas invenções todas novas, assim, né? Esses telefones de hoje em dia são kits de sobrevivência, né? Antônio, não sai sem GPS aqui, né? Imagina na época que não tinha um GPS. Você vai pegar o Guia quatro rodas, né? É, não tem como, né? É... Aprendi, né? Hã? Aprendi. É. Você aprendia, você tinha que memorizar os caminhos, né? Mas é interessante, porque aí a gente tem, assim, o mundo ao alcance de um clique. Tudo muito fácil, tudo muito rápido. Então, assim, a gente faz as coisas com economia de tempo, né? Essa é a obsessão do mundo moderno, né? Você dá conta das tarefas e ao mesmo tempo você economizar tempo. Só que aí, o que que acontece, né? Ao invés da gente ter mais tempo e fazer coisas que a gente realmente tem interesse, a gente se ocupa com mais coisas. A gente faz mais coisas e mais coisas e mais coisas. A gente sempre coloca mais coisas pra fazer. Aí é curioso, né? O tempo que a gente ganha, a gente perde fácil, né? A gente se distrai fácil. A gente tá sempre ocupado, sempre fazendo alguma coisa, sempre preocupado em fazer alguma coisa útil, uma coisa que dê retorno. Aí alguém vai perguntar pra você, a meditação tá adiantando? Você sentiu que melhorou? A pessoa, mais ou menos, né? Mas o que que você tá fazendo lá, então? Tenta outra coisa aí, né? É. Pô, eu não tô conseguindo me concentrar no trabalho, né? Minha meta produtiva eu não tô alcançando. Então, mesmo assim, a gente pode pegar o método da meditação, né? E usar ele pra melhorar as nossas habilidades comuns, né? A pessoa com dificuldade de concentração, ela quer trabalhar melhor, vai dizer, eu vou meditar um pouco pra ver se eu consigo. Só que a meditação, pra nós, é um veículo de transformação. É atalhada a possibilidade de transformar a nossa visão de mundo, né? E esse é o processo de autocura. Se eu pego a meditação simplesmente como uma técnica aplicada, os efeitos são muito limitados. aí não tem diferença. Eu posso meditar, eu posso ir pra uma casa de massagem, posso fazer natação, então faz. É só um exercício de relaxamento, né? Mas o ponto, assim, é usar a meditação como um facilitador dessa transformação na visão de mundo, né? Sem transformar a nossa visão, sem acessar essas qualidades transcendentes que a gente falou agora nas quatro incomensuráveis, né? é seis perfeições, aí a gente não vai conseguir ter bons resultados, né? Se a gente também não integrar essa aspiração de gerar benefício aos outros, também a gente não vai conseguir avançar. Então, assim, se eu medito, né? Um tempo por dia, mas eu não transformo as minhas relações, eu não me empenho de uma maneira positiva, né? nesse processo, né? Nesse processo, né? Na ação no mundo, os resultados vão ser muito pequenos, assim, muito inexpressivos. Então, vocês podem fazer o teste, né? Experimentem isso, né? Cultivar essa aspiração, gerar benefício aos seres, né? Realmente cultivar isso. que a gente tem cada vez mais uma sociedade muito voltada para o bloco zero, né? Então, assim, o que que acontece, né? Como as pessoas, elas têm que dar contas, dão conta de coisas utilitárias, né? Coisas que vão dar resultados, aí o que que acontece? Se ela está com algum problema, ela vai tomar um remedinho. Ela vai lá no psiquiatra, ele dá um remedinho e a pessoa volta. Então, assim, é muita química que a gente vive hoje em dia, né? As pessoas estão tomando muitos remédios. Aí, agora em Juiz de Fora, eu estava conversando com uma praticante e ela estava me dizendo, né? A gente estava conversando um pouco sobre os lungs, né? Ela estava me dizendo que ela tinha dificuldade de dormir. Ela disse, ela estava conversando com uma amiga e ela falou, eu estou com dificuldade de dormir. Aí essa amiga perguntou para ela, ué, mas qual remédio que você está tomando? Ela não perguntou se ela estava tomando um remédio. Ela perguntou, qual era o remédio que você está tomando? É. É. Melhor trocar, né? E o ponto é esse, né? Se você tem um problema, toma um remedinho e continua. O remedinho vai te aliviar. Só que a gente não olha para a causa real do problema. A nossa visão de mundo, ela está produzindo doença. Aquilo somatiza no corpo. Gera problema de tensão, digestão, problema no sistema imunológico, uma série de coisas. Isso não se resolve tomando uma pílula. Você tem um alívio temporário. Mas se o teu modo de vida segue produzindo, né, um adoecimento no nível sutil, você vai continuar tendo o mesmo tipo de problema. Ou outros, né? Você vai estar sempre tendo problemas. E tem que ter muita compaixão da gente mesmo, né? Eu penso assim, né? Porque, às vezes, os olhares para a nossa criança não foram tão bons. Ah, sim. Então, a gente tem que transformar esses olhares também que a gente recebeu, né? Aham. Para poder dar... É, com certeza. Com certeza. E, assim, um grande desafio ainda na educação é isso, né? Como é que dá bom olhar para a criança. É. Não só um olhar utilizado, né? É. Um olhar de sede. É. É porque é isso, né? Você, desde cedo, já condena a criança, né? A ser um médico, um engenheiro, né? E a pessoa, ela tem, assim, poucas possibilidades de escolha ali dentro. Aí você vai se esforçar em casa, né? E na escola isso vai ser... Vai se perpetuar também, né? Com essa lógica de formatação. Aí a pessoa acha que ela só vai dar certo na vida se ela tiver sucesso profissional. Outro dia eu estava com uma... Uma cidade que me ameaça, né? Aí a gente estava... Ela estava me acompanhando, assim, e eu fui no médico. Aí ela estava nervosa. Eu tinha que voltar para pegar o exame de novo. Ela olhou para mim e falou Eu não estou o tempo todo por sua conta, não. Tem alguma coisa que eu quero fazer, né? Você está achando que eu estou o tempo todo por sua conta? É. Eu falei O que é só isso para você? Quem andou te ensinando essas coisas, né? O que é só isso para você? É. Eu não vi você perguntando isso. Mas eu tenho que reproduz, assim, literalmente, né? O olhar do outro para ela é o café e reproduz. É, exatamente. E ela fala, né? É como o nome diz, elas aprendem pelas costas, né? Elas não aprendem tanto pelo que se fala, mas pelo que elas veem os adultos fazendo, né? Então, é interessante. Tem um... Um primo meu, né? Ele virou pai há pouco tempo, então. Não sei se alguém já está com dois anos. Aí ele estava falando, né? Ô, a minha filha... Meu filho, ele grita muito. Como é que eu faço? Eu falo para ele não gritar, mas a minha mulher também passa o dia gritando. Aí vai fazer o quê? Aí não tem jeito. Ele aprende pelas costas. Aí ele faz igual. Ele é um pouco ansioso, mas ele diz que em casa ele é o mais tranquilo. Vai saber que é relativo. Então, a gente tem que ter muita compaixão da gente. É, sem dúvida. Tem que ser capaz de se acolher, né? Senão, é impossível. Acho que eu tinha pensado em falar isso, gente. Vocês têm alguma pergunta? Eu pensei em abrir agora para questões, assim. Ver se vocês querem perguntar alguma coisa. Essa é a hora. Eu sabia que ia ser você, Igor. Então, você falou sobre a relação da rainha e do sonho, né? Do descendo de elefante. Pensando, já, isso é uma pessoa que estava perguntando sobre qual a relação do turismo com o sonho de uma maneira geral. Existe alguma fala sobre isso? Algum ensinamento? Ou o sonho é só uma relação de um sonho? É, o sonho, ele é um tipo de manifestação possível no espaço básico, na própria consciência. Mas, na visão budista, ele não é tão diferente do estado de vigília, né? Tá ligado? É um tipo de bardo, né? O bardo é essa noção do estado intermediário, né? É uma coisa entre outra, né? Então, o sonho, ele é um tipo de bardo, é um tipo de experiência, né? E a gente constrói um corpo que é um corpo essencialmente sutil. O que acontece no sonho, né? Como a gente se recolhesse dos sentidos nesse âmbito mais grosseiro, né? Aí a gente manifesta um outro tipo de sensorialidade, um outro tipo de relação com o tempo, né? As coisas, elas não têm, né? Uma cronologia estática, né? Você não caminha de um lugar porque, de repente, você está num lugar e você nasce, puf! Você está em outro, daqui a pouco você está em outro. Então, os acontecimentos, eles são um pouco mais aleatórios, né? Mas são tipos de experiência, né? Mas eu... Não é... Na visão budista não é tão diferente do que acontece quando a gente abre os olhos e caminha no mundo, né? Essa experiência também seria uma experiência de sonho, né? Aí os mestres acordados, eles veem, os seres estão adormecidos. Aí eles veem, eles estão presos numa realidade de sonho. Então, eles oferecem um caminho de sonho para tirar a gente desse mundo de sonho, né? Esse sofrimento de sonho. Aí o próprio budismo surge dentro dessa ideia, né? Um caminho de sonho. Um remédio de sonho, né? Então, a gente usa ele como um veículo, né? Para compreender aquilo que está fora dessa lógica, dessa ilusão comum, né? No mundo que a gente vai chamar de mundo condicionado de samsara, né? Deu para... A consciência de que nós estamos sonhando aqui agora. É. A gente vai gerando essa consciência. A gente vai gerando essa consciência. A gente pode observar o sonho, a gente pode detectar padrões nossos. Ah, sim. A gente pode detectar aqui durante o dia, né? É. Ainda para quem quiser fazer esse processo de detecção, é muito interessante você fazer um diário de sonhos. Você vai vendo, né? Escrevendo, você... Quanto mais você escreve, você faz esse exercício de lembrar do sonho, mais você vai conseguindo lembrar. Cada noite você vai conseguindo lembrar mais e mais e mais e mais. Você vai criando esse hábito. Acordei, eu vou lembrar. Primeiro, a coisa que eu vou fazer é lembrar do que eu sonhei. Aí você lembra e escreve. Aí... Muito interessante que aí você, durante o processo, quando você tem que descrever, por exemplo, um cenário, um lugar, você vai fazendo associações entre os acontecimentos. É muito interessante. E aí você vai vendo que às vezes tem um tipo de padrão, né? Você sonha sempre com aquela pessoa, aquele lugar, aquela situação. E tem uns pontos que tem nesse repetir. É. É. Exatamente. Alguém mais? Ah, tá. É que dentro da visão budista, né? A realidade externa, ela não é sólida, né? Da mesma maneira, quando a gente olha para alguém, aquela pessoa, ela perturba a gente, a perturbação que ela gera não está ligada a uma qualidade que ela tem. Não é uma qualidade dela ser perturbadora, né? Mas está ligada a um tipo de nascimento que eu estou dando para aquela pessoa. Então, ela me perturba porque, em realidade, eu manifesto algum tipo de ignorância na minha relação com ela. Eu não vejo que, em realidade, a ignorância, ela é um tipo de responsividade, quer dizer, a aflição que brota quando eu encontro aquela pessoa é um tipo de responsividade que é automática, né? E é uma coisa que acontece dentro. E como acontece dentro de mim, eu posso transformar aquilo. Há uma liberdade possível, né? Eu posso olhar para aquela pessoa de outras maneiras. a gente vai olhar assim, se aquela pessoa me perturba, não é porque ela é problemática, mas é porque eu tenho um problema. Eu posso resolver isso. Às vezes, a gente não está no ponto de fazer isso, né? Às vezes, é um pouco complicado. Mas, essencialmente, é isso, né? Se há uma perturbação, é porque tem alguma coisa interna que a gente pode resolver, né? Porque tentar consertar a pessoa não vai dar. Aí a gente está agindo errado, né? Se eu tentar consertar a pessoa, consertar a situação, impor alguma coisa ou outra, aquilo não funciona. Aí eu vejo que, em realidade, eu posso olhar para ela de outras maneiras, não manifestar aquele tipo de responsividade. Deu para entender melhor? assim. Você falou uma coisa que também foi muito marcante quando você fala da identidade, né? A gente vive numa sociedade que reforça essa identidade totalmente na contra mão do que você solicitou. E essa identidade é reforçada desde pequena, né? Da escola, principalmente, a gente está crescendo. E... pode falar aí desidentificar, se não é... É, pode ser... desidentificar, liberar liberar, identificar a meditação tem o caminho para trabalhar e fazer a identicação isso, é bem por aí porque o mundo convencional ele vai valorizar as pessoas com iniciativa, ação, identidade isso parece um símbolo de poder a pessoa com personalidade a personalidade ela está muito ligada às vezes é um tipo de resposta agressiva, impositiva o budismo não vai ver isso propriamente como um aspecto positivo esse tipo de responsividade em realidade ele é uma fraqueza, não uma força você é muito responsivo você está agindo como uma criança as crianças são responsivas então a gente vai ver isso assim, ele não é que ele tem essas qualidades todas, em realidade ele é bobo ele não é que ele é forte é justamente o contrário, ele é fraco não desmerecendo tem gente que pode se sentir ofendida é, não tocar na identidade mas é isso, a responsividade em realidade é uma fraqueza a gente isso é muito importante a gente desenvolver ao longo do caminho a sabedoria do espelho está ligada à habilidade de olhar para o outro e tentar reconhecer o outro dentro do mundo dele e aí a gente vai manifestar uma qualidade que é a qualidade do alimento água, essa fluidez uma adaptabilidade a água tem essa característica ela colhe o que vem a água não tem forma você coloca ela no copo ela toma a forma do copo coloca numa xícara numa jarra ela toma a forma então assim a nossa mente ela tem essa possibilidade de se adaptar à circunstância e aí assim as pedras elas são frágeis em realidade você bate uma pedra na outra aquilo quebra a água nunca se quebra ela muda a forma dela porque ela é livre ela se adapta ao contexto então o elemento água ele está ligado à sabedoria do espelho por isso a gente vai entender que a gente vai começar a desenvolver nessa habilidade de respeitar respeitar outros pontos de vista respeitar o outro no mundo dele que é mais do que tolerar tolerar assim quando há um problema eu tolero o que eu não aguento então tem uma disciplina num ponto não é tolerância outro ponto é o respeito respeitar realmente acolher o outro do jeito que ele vem mais alguém gente a identidade é uma carapaça que a gente tem não é real e quando você fala que a gente tem que que acabam de ter as identidades você fala que nós somos todos iguais a gente é igual nesse essencialmente iguais essas identidades elas são só construções limitadas e limitantes é essencialmente isso a gente vai ver assim como se a gente tivesse uma natureza ampla como um oceano aí de repente a gente se manifesta como uma onda a gente acredita que nós somos uma onda isso que o Lama costuma dizer então assim enquanto a gente se manifesta como onda a gente está dentro de um âmbito muito estreito um tipo de experiência muito uma visão muito limitada das coisas então assim quando a gente vai dissolvendo as identidades não é como se a gente deixasse de existir mas é como se a gente tivesse um nascimento cada vez mais amplo é exatamente é é é exatamente é é exatamente surge como uma linguagem né um tipo de linguagem que assim não adianta nada eu ir até os seres para falar alguma coisa você não entenda nada do que está acontecendo no mundo deles né então é um tipo de sabedoria interessante né só que aí você tem você combina esses dois aspectos sabedoria relativa e sabedoria absoluta você entende como os seres estão operando mas você entende essa liberdade primordial que está para além dessa operação limitada das identidades né aí você integra essas duas coisas gente então muito bom muito obrigada Daniel nada muito bacana muito bom gente obrigada por serem vindos voltem estamos aqui sala 303 é segunda, terça, quarta, quinta é aproveitando também né para lembrar a gente está com um grupo de estudo toda terça né e quem quiser fazer parte tem que combinar aí com com a máfia do budismo é mas o pessoal a gente se encontra né onde é que é a salinha é sete horas na sala do centro na sala do centro isso é isso aí a gente está fazendo esse esquema né de videoconferência né ele está falando lá do Rio aí o pessoal abre o computador aí o processo interativo assim é bem bacana isso a gente já vem fazendo há um bom tempo né é há um bom tempo né quase um ano né acho que sim e aí o Daniel aparece lá no videozinho de computador a gente tem uma hora lá de palestra de papo é e aí depois a gente bate um papo entre nós né sobre o tempo não é como é que está a semana não é isso? começou há duas semanas é o para a Mandela do Lótus é isso é está no Youtube nos encontros anteriores mas quem quiser acesso ao vídeo é só entrar em contato com a gente que a gente ah tá é o Lótus dele é o primeiro né ou seja agora vai ter o terceiro primeiro e segundo a gravar é é e quem puder ir pessoalmente lá nos centros né é bom que depois a gente conversa né é é ideia sobre aquele dia aquele ensinamento é é importante e aproveitando para divulgar também nosso próximo evento dia 6 e 7 de julho né junho 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 sete e oito sete e oito sete e oito de junho então nós vamos estar com uma monja e vai trazendo trabalho a gente fala aí Antônio é é Karma Lectio de Somo né que foram dois temas né que foram escolhidos é um é fazendo amizade com a morte e o outro é sobre mulheres e compaixão o que é compaixão e justiça social então são dois temas são dois locais diferentes um vai ser no colégio de Vaiola é dia 7 terça-feira à noite sete e meia da noite e o outro vai ser no lobo da vida para o homem de mel do rádio está tudo está tudo no site do CBBH é uma é uma monja norte-americana